Olha, moradores no meio, aliás, motoristas, perdão, no meio de um confronto entre traficantes. A polícia foi chamada, houve troca de tiros com os criminosos, agora a população tenta se proteger. Atrás dos carros o pessoal se atira no chão. Veja esse flagrante. Houve um intenso confronto entre criminosos que estavam dos dois lados da pista e também policiais. Várias pessoas com medo pararam os veículos e se jogaram no chão se protegendo dos tiros. Nós estamos agora na linha amarela sentido centro da cidade e aqui, olha, bem na comunidade Cidade de Deus, várias viaturas da polícia militar. Por aqui a gente vê os policiais, alguns policiais parados ao fundo dessa quadra. Mostra, Fulvio. Os policiais parados e eles já incursionaram na comunidade atrás dos criminosos. Olha, os policiais saindo em uma viatura. Agora, olha, a gente acompanha o policial saindo em alta velocidade. Outros policiais permanecem exatamente ali no mesmo lugar. A gente consegue ver no muro onde eles estão ali, várias inscrições feitas por criminosos. Aqui em outro ponto da linha amarela, a gente consegue ver também uma outra concentração de policiais militares. Ou seja, o efetivo dentro da Cidade de Deus agora parece ser bem grande. São vários policiais envolvidos nesta ação. A gente consegue ver também. Obrigado.